Beleza, pode colocar essa bandeira pra cá então Olha que o empesteado morreu, olha o glorificado Pega a reposição Algós dos anões, outra vitória para o livro dos âncores Os anões aprenderam a respeitar e temer esse indivíduo Puxou vitória sobre os anões várias vezes Que dança mais sim contra contra anões, por exemplo do senhor Tá feito Projetos necróticos, uma cepa ainda mais mortífera de nergletes pestíferos Que rompem do corpo de Pugaf Essas criaturas são especialmente escabrosas O que é escabrosas? Depois espalha uma toxina que necrosa tudo o que ela toca Ok Cogath, um pequeno padre Vamos colocar aqui evasão E o flagelúnculo explosivo Essa púlula imunda e pulsante cresce subitamente e depois estoura Encharcando o inimigo em fluidos asquerosos e contaminando-o com todas as molestias existentes neles Isso vai infectar Tão tantos Não tem nem o empestado glorificado, só nerglin Um 3 que é 19, então eu perdi dois nerglin Eu preciso de uma canção de defesa impede que seu portador seja ferido Depois eu preparo mais 3 Confiar que seu guarnição consegue se defender ai viu Eu posso ficar aqui pra repou? Bem que eu posso ficar aqui pra repou, a gente que perdeu uma galera mesmo Não preciso estar nas minhas cidades para recrutar Só preciso que ele libera a unidade Não vou melhorar isso forte não Cidade dos Estilhaços tem ideias só na capital Precisa de uma guarnição urgente Cinco turnos se eu pegar um crescimento Para fazer guardas no level 3 Não pensaria Mas deixar tudo level 1 também é bem perigoso Principalmente esse aqui do meio Que dá de cara com os ogros Na verdade o forte dá de cara com os ogros Ogros por toda parte Acho que eu vou guardar mesmo Só ver aqui a diplomacia se algo mudou Só ver aqui a diplomacia se algo mudou Só ver aqui a diplomacia se algo mudou Por que que você não gosta de mim cara? Os deuses podem me compelar de matar Mas não vou pagar isso Não vou pagar isso Quem é? a Raticaxa, velho. Rival desprezível. Tzint ou intrometido. Jogos torpes dele perturba o ciclo eterno da vida. Morte, podridão e renascimento. Até o plástico do Nurgle se enfurece com eles. Entendence mais oito para lutar contra a facção de Tzintianas. Recense projete mais seis por cento para lutar contra o Tzint. Isso aí vai ajudar bastante. Agora a gente liberou a parte três. Quantos partes são? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora eu tô falando aqui de sete. Maldição da Lisma. Desbloquear autocontágio. Isso aqui é mais uma daquelas habilidades lá, né? Vamos fazer isso aqui. Filhos de Nurgle. Gentil avô observa suas crianças amadas, cuidando com muito amor das doenças delas para que ele se desenvolva. É uma coisa da outra, parece? Não, a outra é fecundidade. Só que aquela cor parece que afeta o mapa inteiro. Mano, ogros, ogros, ogros. Pelo amor de Deus, ogros. Vocês têm dois exércitos, um full stack e um que só tem o senhor praticamente. Mas caralho, tá tudo machucado. E tem oito pessoas, velho. Qual que é a dificuldade que vocês estão tendo de atacar isso aí, velho? Me ajuda a entender. O que é o próximo turno, pega o level 3? Hum... O que eu vou fazer nesse level 3? Eu não sei, mas eu vou ter que guardar dinheiro. Eu acho que eu vou fazer... Eu vou ter que fazer aqui uma emboscada pra pegar esses orcos aqui. Vou começar a frente que o cara tá me vendo aqui. É só pra grandinho puro? Cadê? Nossa, é passivo. Ah, é porque eles têm magia, né? Aí eles podem... Eles vão ganhar aquela passiva da escola de Nurgle que toda vez que eles voltam a magia eles vão ganhar cura pra todo o exército. Aí é bom, mas não vamos fazer isso aqui agora não mesmo. Não compensa. Vamos fazer... Templo de Ciclo Reduzido, porque ajuda bastante. Ai, que vontade de mandar um exército pra atacar esses anões. Parar de me atacar o tempo inteiro. Mas eu tô aqui com o cara tentando atacar a Katai. Vamos ver se os orcs vão vir pra cima. Vamos ver se os orcs vão vir pra cima. que é que era aquele cara ali. Lá vem ele em marcha... Lá vem ele em marcha... Olho no lance... Ah, passa direto. Mas tá na minha mira. Nem sei de onde esse cara veio, mas... Vai servir de cobaia. Que sofrão as crianças. Ai, sim. Seu Nurgle mais amado está há muito tempo se amamentando do seu pulso. Infelizmente, o pequeno e inchado corpo dele não consegue conter a bile putrida. Ele explode e encharca. É um seguidor próximo com uma putridão que empurrói a carne. Que bênção dos céus. Ah, achei que ele... Que ele ia evoluir, velho. Ainda não. Abraço do avô. Deixar as tripas apodrecerem. Pega esse que pega a corrupção de Nurgle. Montagem vivo. Cada passo do trópico gera nova contaminação. Beleza. Ataca aqui o Ratigash. Baixas moderadas. Eu vou lutar, vai. Só um bando de rapazes. Tentar pegar mais magia aqui. Não deu. Obrigado, Rinaldi. Bom. Eles têm alguns arqueiros ali, mas eu vou ficar bombardeando eles de longe aqui, nesse high ground. E deixar os meus empesteados ficarem aqui na frente. Fazendo a contenção. Os Nurgles vão dar a volta para pegar os arqueiros deles junto com o sapo, os voadores. Bom. Bom, tja. Não mudou nada do projeto, continua sendo perfurante e venenoso Achei que ia ganhar um bônus sinistro com a premissão de busca Só aumenta a munição mesmo Está terminado! Parece que ele está jogando mais que um agora Eu vi dois projetos saindo O projeto estão bem glomeradinho, bonitinho aqui na frente Vamos se aproximar um pouquinho mais Vamos testar um negocinho, rapidinho Estão muito aglomeradinho para não aproveitar essa oportunidade Segura eles aí para mim E agora a gente pega esse daqui e vamos jogar aqui ó Não! 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 Eu deixo com saco com eles o que está acontecendo aí Vamos jogar um debuff em área aqui só para incomodar eles um pouquinho Vou dar um buff para todo mundo que está lutando aqui também Se tu chegar mais perto, se tu voltar mais Pronto! Agora as práticas de lado ali Não! O que é isso? Isso é isso! A gente que é que está fazendo agora Não vai entrar mais Não vai entrar mais Não vá entrar no meu coração Não vai entrar no meu coração Não vai entrar em uma hora Só é isso que está acontecendo Não vai entrar no meu coração Não vai entrar em uma hora Não vai entrar em uma hora É a menina, nossa esses dinossauros aqui até cair Aqui eu falei que nem Slanesh, vou usar o corpo deles para fazer a doença Slanesh, vou usar o corpo para fazer outra coisa Não deu nem para ativar o segundo nível da skill, foda A Kuga faltou 121, tá bom demais Eles estão em marcha, não tem super signal Tá, vamos pegar aqui, incubação Cutela de bronze, dizem que o cutela de bronze veio de outra dimensão Ancestral é terrível, ele perde sangue Que dá um bônus para a galera em volta, né Naturalmente vai para o meu herói aqui Pai Kugaf, o jogador Lâminas do Grimisse, espalha e feitiçado de lâminas, uma comprida e outra curta Confere o portador, um leg estupendo de manobras para ludibriar e se definir no adversário Um bom resultado A Kugaf, vamos melhorar a reserva mágica Antes de eu pegar a magia melhorada ali Alguns arcanistas tem a capacidade de armazenar os ventos da magia para uso futuro Proporcionando maior poder mágico nos momentos decisivos Reserva de poder e ventos de magia mais 20% quando aumentando Opa, liberou objeto aí, deixa só fazer o porteiro, gente, pera aí A Kugaf, 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 a Já perdi a conta, de quantas vezes eu estava editando vídeo de Warhammer 13 e eu corto alguém, eu falando, deixa eu fazer o porteiro aqui, já perdi a conta, eu vou fazer o porteiro isso. Ok, o que eu peguei aqui mesmo? Ah, voltou um IPC glorificado e um objeto que eu lembro de ponto, é esse aí, velho. O problema é que estamos aí agora machucados. Aqui vamos colocar, deixa eu ver, esse aqui é uma cura em área, né, foco de fecundidade, de contagem é dano em área e virulência é buff em área. Acho que dano é bom, você aglomera bastante unidade quando você está lutando. Se der para acertar mais de um, ótimo, né. Mas cura também vai ficar OP, velho. Vou pegar a cura. É, acho que ele vai vir aqui para o porto farto mesmo. Eita, meu negócio é meu. Então, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora. Eu já tenho a do sapo, tenho a dos empesteados. Não tenho dinheiro para fazer essas daqui, para liberar as esferas de nervo. Tá aí, eu posso fazer alguma coisa que dê dinheiro, né, porque está precisando. Rentar 200? Faz o que dá crescimento aqui. Esse aqui para colocar o tempo de ciclo menos um para construções militares, né. Aí vai destacar com esse daqui, que já está menos dois. Se ficar no mínimo um. Também dá dinheiro, né. Todos dá 30. 180, 180, 180, 180. É, todos são iguais. Então faz esse aí de eduze o ciclo. Ô, caralho. Pronto. Caralho, velho. 15 anos da sua avó. Muito bom. Manda parabéns para ela aí, velho. Vai ter bares de debutante? Se precisar de alguém para ser um dos 15 casais aí, é só dar um toque, velho. Ih, caraca, da cara que você está voltando. Muito obrigado pelo resumo de 14 meses, Victor. Valeu pelo apoio, velho. O príncipe? Não, é muita honra, velho. Eu não tenho um físico para ser um príncipe, não, velho. Nunca vi um príncipe gordo em festa. Ok. Hum, alguém ajuda esses ogres, pelo amor dos caras, os caras estão perdidos aqui, velho. Ele simplesmente não ataca a cidade, velho. Por baixo não dá para atacar, essa cidade tem que ser só por cima, né, velho. Análise. Só por acaso os caras de caras que não tem assistido de atacar a gente, eu vou ouvir para esse cais aqui. Melhor prevenir, né. Liberou um sapinho, estou precisando de um sapinho mesmo. Tira um dos nörglings, pega um sapo. Eu preciso de que eles possam os mais inflexos. Você me mentiu! Beleza então, amiguinho. Como se você tivesse esse poder. Minha renda é um lixo, amigos. Minha renda é totalmente um lixo, pior que não tem nem a cor comercial. Ninguém. Infelizmente, as pessoas não ensinam as forças do caos a serem comerciantes, né. Incubação da praga, doença, destruição e putrefação. Esses são exatamente os ingredientes para um campo de criação virulento. Templo do Ciclo, menos um para construções de árvore viva da putrefação. O corne acendeu. Só eu que não acendo, né. Foda, velho. Qual que é a árvore da putrefação? Ah, esse daqui. Das construções mais avançadas. Tá, agora vamos pesquisar aqui. Deixa eu ver. A boa escuta infantaria é mais 5 para a unidade de esfera de Nurgle. Só tem uma dessa. Reativação, mais 10% para feitiços de Nurgle, feitiços da morte. Armadura para a feira de Nurgle. Vamos pegar essa daqui, vai. Desbloquear o novo sintoma e ganhar corrupção de Nurgle em todas as províncias. O corne acendeu, vai ser mais forte, mais uma emoção. Eu sou de Cinch, e você é um pôrpente que dança para esta canção. Eu sou o Cronos. Esse cara está muito me tirando, é extremamente folgado. Beleza, fala alguma coisa aí agora, vai. Nurgle's love, shielda-nos. Poção de cura. Essa poção junta os ossos, costura a carne e estanca o sangue de feridos mortais. Beleza. Acho que dá para a gente pegar uma cidade antes da gente. Preparado. Põe aqui o Flagelluncle de novo. E eu poderia colocar meu herói agora numa puta de mosca, mas a força dele é ficar em melee. Então, continue em melee. Vamos subir lá para ajudar a bater nas facções aí. Tem uma cidade dele aqui, ó. O Flagelluncle. Agora a gente poderia melhorar esse forte de provocar uma guarnição melhor, porque a gente com certeza vai trazer um exército para cá. Porque eles tem que perder esse militar ali. Substituir o caça-inemigo, usa a vestida mortal. O Flagelluncle. 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 Vamos pegar essa cidade aqui e vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Vou jogar a Peste Febre para dar desgaste se ele traz algum exército perto. Vou tirar a Precisão e aumentar a duração da Peste em 3 turnos. Vou jogar a Peste Febre para o Mestre. Vou jogar o Mestre. Pronto, estou com o Mestre. Eu acho que o Mestre deve ser um dos primeiros que libera o Moedor de Almas mais fácil. É por isso que ele está voltando Esse exército de Khorne O urso rugiu e agora fala aí, conselheiro Falei que era só declarar guerra Era só declarar guerra Em duas maneiras, enquanto possamos atravessar as riftas para entrar no reino do caos Ou até ser transportado para áreas de longe do mundo Nós devemos fechar as portas não necessárias Ou o demônio que flui em frente vai colocar suas terras em ruínas Tem uma fenda aqui, outra ali para cima não é mais problema Vou fazer aqui a peste de efetar os caras aqui, né? Sofrer desgaste Embora, para esse exército aqui acho que seria melhor pegar esses invocáveis de nerglings aqui Aí pega de tirar a precisão E duração da peste Eu acho que agora eu posso pegar o herói aqui para fechar a fenda Eu não posso emitir a um ferro, vou fechar essas fenda Vem você para fechar essa daqui Cidade dos destilhados pode ir para o level 4 Eu acho Essa fenda vai acabar sendo um problema meu aqui agora Vitória incontestável e perdemos pouco Nosso inimigo, você está preparado para o especialista Coloco um negócio de reposição aqui O problema é que até construções simples demoram para construir, velho, com nergl Conhe aterramento Afincair-se que seu cajado, canalizador e arcana no solo Um arcanista adversário pode aterrar ou enlaçar as ventas e diminuir Só a chance de errar a magia A chance de errar a magia é menos 15% Mas eu acho que eu vou recuperar e entrar nessa fenda aqui mesmo O problema é recuperar, né? Seis turnos para repor tudo Boa, crânia, escarlata Só sobrou você, porque você é o gramanhão, né? Comentário que eu recebi no YouTube aqui Zang, faz o Yuri com partes diferentes Faz sim, pode deixar As pessoas não entendem que eu faço live ainda até hoje Segundo que é possível isso Eu cheguei em um turno, dá pra ficar mais um turno descansando aqui, velho Será que o exército aqui consegue destruir a parada, velho? Eu não entendo, cara, velho Eu não entendo, cara, velho E o Khorne, o deus doente Nós temos que visitar cada rádio e tirar uma alma do príncipe da monge Prince, for it is these souls, one from each of the great powers merged together, that shall light the hidden path to the forge I will move as parts of Yuri, I will beat him and then I will move Move How much time will it durar? 5 turns I will have to do it again Merkel has chosen I will take the horror glorified A specimen worth I will submit to my research In the next turn I will enter, because I will be machucado There is to repose as tropas I could have used the same thing to gain repose But I would have used it 2 turns, then in this turn I would be full Daredevil It's cheap For 4k moddeur, when we earn 180k Mr Da Peste, Principe do Escuro No way is he going to the Feiticeira Eu tenho que testar o meu condimento. Entrar no Reino do Feiticeiro. Entrar no Reino do Feiticeiro. Entrar no Reino do Feiticeiro. do Grande Sorcero, formamos a realidade ao redor de você. Tente de ficar no caminho certo, enquanto você luta por muitas islãs para ficar triumphant antes da fortes impossíveis. Aí, o príncipe de Chinshi, o Librarian, está sentinel. O matá-lo para reclamar a sua alma. Mais fácil falar o que fazer. Cadê, cadê, cadê? Como funcionam os reinos do Feiticeiro? A Fortaleza Impossível. Descubra como acessar a Fortaleza Impossível em frente ao príncipe demônio e favorito de Chinshi, o bibliotecário. Os caminhos ocultos. Use os focos de teletransporte para ir do reino de Chinshi e a Fortaleza Impossível. Cada foco tem um vínculo com o outro e em uma ilha diferente dentro do reino do mundo transformador. Para seguir na direção certa, confira os emblemas enigmáticos acima dos focos. Mas não perca tempo, pois rivais podem solucionar o mistério antes de você. Graças à idade, mas ao explorar esse reino repleto de lugares estranhos, você pode dar uma verdade e você vai receber ofertas do transformador. As abrangentes recompensas vão desde a reposição até a revelação de emblemas ocultos acima de cada foco. Contudo, não tarde, pois rivais podem seguir rodas mais diretas. Visitas indesejadas, não dá para acolher você aqui. É só para falar que aqui é um inferno para demônio humano. Vamos lá. A joga de nergo está me afetando já, estou tossindo já. Foda. Tem que jogar de máscara aqui, velho. Por exemplo, não é uma ideia ruim. Ok. Agora fecha isso aqui. Se bem que isso aqui, espalha corrupção de nergo para mim seria um problema. Se escalar por aqui, não output da alí... Tem que jogar de menos pra mim? Esse você só pode me apelar. Eu não sei se você consegue andar aqui! Acredito não vou conseguir andar aqui. Eu não sei se você não fosse perto do que eu. Eu vou chegar lá. Eu não sei se você não é tão alto do que eu. Eu não sei se você não é tão alto do que eu. Tamanho da reserva de recrutamento, mais 50 para todas as unidades. Nossa, aumentou tanto sim o do Mergan? E por que eu acho que eu consigo recrutar daqui, né? Eu acho que dá para recrutar daqui, nas minhas unidades, não precisa de lugar nenhum. E nem é recrutamento global, é só o normal mesmo. Olha lá, os exércitos de Putz-Karbrin entrou aqui, velho, ai não, né velho. E comece a corrida agora, velho. Eu vou revelar o emblema, não é o que eu preciso, eu preciso do roxo. Por que você me distraça da minha pesquisa? Eu tenho poxias para você. Não vou deixar de jeito nenhum, velho. Armadura do destino. Armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração. Quem é seu destino que lá não é o dela? Armadura mais 5, resistência física mais 5% e resistência global 10%. Vai para você, velho. Encontre um jogo perfeito. Infecção da praga, bolhas se rompem, feridas escorrem, lesões sangram, esporos sufocam. Moscas picam que a podridão se espalhe. Opção de Nergal mais 2, bloqueio, sintoma da peste, auto-contágio. Eu tenho que ir ao seu recrutador. Eu tenho que ir ao seu recrutador. Seu roxinha roxinha faz um erro. Não vou perder tempo não. Vamos tentar vir aqui. Esse esquema tem um esquema. Seu roxinha. Seu roxinha. O que você acha? Seu roxinha. Seu roxinha. Seu roxinha. Seu roxinha. Seu roxinha. Essa cidade ali em cima. Faz o que dá controle. Ele está com ordem muito negativa praticamente. Está bem baixa a parada. Faz o que dá controle para a gente ganhar um dinheirinho. Essa Zamoski aqui é a que está mais exposta para ele. Melhor ela. Eu vou ter que fazer uma peste também para atrapalhar esse cara aqui velho. Pega esse aqui para tirar movimento. Mesma coisa alcance. E essa daqui. Se passar para esse exercício ai ajuda bastante na sua vida. Se passar para a gente. Vixe, esse ai é o vídeo de Nurgle do Tarifa, eu já mostrei já velho Ok, não quero não O cara ta na água velho Seida se manifesta, montanha flutuante Oh yeah Vamos começar a dentre a cidade do Passaralha Infecções 10 por turno, quando o senhor tiver presente Não, pera espírito, 5 por turno mesmo Descobre-se Minhas frutas Verde Verde não me ajuda muito Mas é o que a gente tem então vamos embora Coloca o ultimo ponto de defesa do corpo a corpo pra você Já estamos com 73 de defesa do corpo a corpo dele Praticamente inacertável agora O cara fez emboscada, ele sumiu Como é isso? Ah, ele ta ali ainda Não se vejo Não se vejo Eita que agora ta liberando uma caralhada de coisa aqui Aí é bom Por enquanto não vou puxar nada não Passemos Passemos Nossa caramba, a gente ta ruchando o teleporte velho Aí fica difícil né Nem foi ano que eu vou pegar antes dele Se eu virei Não vou Barra Não, não! O Vale dos Pesadelos Agora o Oráculo de Tzint e o Grizzles estão no Reino do Feiticeiro também, aí é bom demais, né? Mácula de Tzint, o Fugor Cerúlio de Tzint se cerca e se infiltra Ok, perdemos reserva de ventos de magia a menos 7 por turno e divisamos os 30% Aí complicou, amigos Qual que eu revelei aqui a parada que eu nem sei, velho Verdinho Podia ter ninguém entre vocês, né? Cadê o Grizzles? Só tem um teleporte por aí, então Se não me engano esse aqui vai jogar lá naquela ilha que está tudo bem É Minhas Throne Bear needs replacing Vai dar uma merda esse aqui, fenomenal, meus amigos Eu espero que todas as minhas unidades são caras, menos os nerks Não é qualquer outra coisa que eu tentar puxar aqui, hein? Minha reina desaparece Minha reina desaparece Minha reina desaparece Minha reina Minha reina Minha reina Apareceu na ilha que eu tava Não tem a fortaleza de você não Tenho nojo de Zlanash Sim, pra um seguidor de Nergo Ele tá no mesmo lugar que eu ali Então o teleporte é igual Nossa Esse exército falhou em perseguir uma boscada O meu exército falhou? Como? Se ele nem tá andando A gente tem spray tar por acaso Vamos lá Não entendi não E aí? Olha como eu vou poder controlar meu exército Caralho, que boscada demorada é assim Porra Jogo Alô? Não vou controlar? Com vontade, anda aí O que vocês quiserem Acharam que boscada Não dava uns 5 passos Eu vou controlar Opa, o cara deixou Caraca, amigo Cadê a linha pra eu fugir? Não tem a linha pra eu fugir Não tem a linha pra eu fugir Não entendi nada Essa emboscada É esquivinha, agora tem que spray tar Mano Vamos brigar até a morte Não tem a linha pra eu fugir Não tem a linha pra eu fugir Mas sem sapinho ou voador para pegar os pobres deles É quase impossível de fazer alguma coisa assim O que é isso? Traga o exército! Não se abençoe! 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 E a gente explode as forradas depois. Você quer se atirar? Não se abençoe! Não se abençoe! Não se abençoe! Acabou! Tos derretidos! Eu achei estranho que não aparecia a linha pra eu fugir, de verdade O detalhe é que ele fez isso dentro da minha emboscada Ele fez isso aí de emboscada Dentro da minha emboscada Eu não sei como De verdade, só o passaralho vai explicar isso Eu não sei como É, filma é o senhor que foi emboscado de maneiras super suspeitas Mundo do jardineiro Uma tempestade escurece o céu, mas não há relâmpago De vez disso, uma chama de sementes Construindo o tamanho de homens Após elas se enterrarem no chão O sol fica duro, feito ferro E dele brotam enormes e congentes canteiros De fungos Glória a Nerva, pois ele compartilhou as bênçãos do seu jardim Ok Vamos atacar aqui Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu aqui, tá? Deixa eu explicar Vamos lá Vai ser um pouco complicado pra explicar a bug Mas eu sou bom em descobrir as coisas Seguinte Eu teleportei pra cá, certo? Quando eu teleportei pra cá O Scarbrand já tava aqui Né? Aí o que aconteceu? Eu fui jogado tipo um Totózinho pro lado, certo? Totózinho aqui Aí Aí Eu cliquei pra andar nesse turno E aí ele entrou no bagulho de novo Olha Simplesmente Incrível Bom, mais de novo De novo Tchau Veio que eu vou fazer isso agora Kuglinath, um pedaço de franja Ah, fresco, espécie A batalha, o ultimo experimento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou realmente achando que é esse aqui debaixo Calma ai, calma ai Eu queria pegar a reposição antes de passar ali Mas os carmães ta muito na fissura pra entrar Fenda 2 Pega a reposição Pega a reposição Minha condição Sim, isso vai ajudar a minha esposa Agora, amiguinho Deixa-me para minha Magnificação Você não sabe onde você está agora Você está nos meus domínios E nos meus domínios as regras eu que faço Temos os seus domínios Pega o suficiente para perder Como é que é o resultado desse sapo aqui? É, são um pouco melhores que o sapo normal Pega a reposição Pega a reposição Muitas baixas Muitos Nerglings Ainda bem está tudo fudido meu Bichinho que eu recrutei Mas se eu vou perder sua Nerglings Então foda-se Tem um monte para recrutar Nunca morre Pega a reposição 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 Muitos infectadores Pega a reposição Pega a reposição Pega a reposição Pega a reposição Você pode me tocar apenas em sonhos Você pode me tocar apenas em sonhos O que eu quero usar?" Pega a reposição Os espécies requeram Lá Eu vou atrapalhar mais aqui os nossos amiguinhos Taca ele pede as minhas Tomara que você pegue os seis, Scarborough Pega a reposição Play grima,archar Que somente E aí Estou para outro negócio daí Olha o nome da rebelião Zeng Muito bom Muito bom Caraca, você ia matar só o exército inteiro Na moralzinha mesmo Pera aí Pode colocar um palanquinho de Nerglades para você Fale! Destruja! E eu vou ter que ir lá lutar Porque se não Perca o exército inteiro Pera aí 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 Como vocês são lentos, pelo amor de Deus Pera aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sia! Perdirabem! A CIDADE NO BRASIL A busca da minha batalha sumiu por algum motivo Volta para uma aeroferenda Não! Aos caras! Aos caras! Vou colocar a porta de porta! Não! Olha! Os caras! Os caras! Os caras! Os caras! A CIDADE NO BRASIL